MinutoFaze. Oferecimento Riverside Park Hotel. Apesar de escovar os dentes ser uma atividade rotineira, quem nunca teve a sensação de que estava higienizando a boca de maneira errada? Ensinar, informar, orientar e aprender. Este foi o objetivo da Instrução de Higiene Oral e Biossegurança, realizado pelos alunos do terceiro período de odontologia da FMP Faze. A intenção é exatamente essa hoje, é fazer uma promoção de saúde e principalmente que esse período agora, são os alunos do terceiro período e eles vão estar no próximo período na clínica de diagnóstico. Então a nossa intenção hoje é perceber como eles estão conseguindo passar a instrução de higiene oral para o paciente. Por isso a gente convidou alguns avaliadores de fora para a gente poder entender se eles estão conseguindo cumprir esse objetivo que é extremamente importante na nossa clínica, que é de promoção de saúde. Por isso a gente fez mesas diferentes de instrução de higiene oral. A gente não ficou só na instrução de higiene oral de crianças, de bebês, a gente fez de pacientes que usam próteses sobre implantes, que hoje a gente tem muitos pacientes dessa forma. A gente fez de pacientes que usam próteses fixas, próteses removíveis e temos uma mesa também de biossegurança, porque vai ser essencial no próximo período eles saberem o que é certo. E se não fizerem o que é certo, o que acontece, o que deve fazer com os acidentes ocupacionais, se acontecer alguma coisa desse tipo de acidente. A avaliadora Fátima de Andrade garante que o ambiente proporcionado pelos alunos de odontologia foi de um aprendizado de mão dupla. Sobre a explicação de higiene bucal com bebês, que muitas vezes não sabem que tem que fazer essa higienização enquanto a criança é bebê, eles souberam passar super bem. Aprendi muito e achei muito interessante a forma que foi explicada como tratar de crianças especiais, que até então eu não tinha noção como seria fazer o tratamento com elas. A aluna Lorena Correia se sente mais segura para passar o que já aprendeu para seus futuros pacientes. Essa prática é boa para isso, para a gente ver o que a gente precisa melhorar e para a gente melhorar quando a gente chegar na prática. Mas com certeza é uma experiência que pode melhorar muito e ajudar a gente para a clínica. A gente tem mais segurança, porque quando a gente aprende só teoria, a gente tem que saber passar, a gente tem que saber só para a gente. Então é uma prática que ajuda muito a gente a ter mais segurança com certeza, para passar tudo para o paciente. Minuto final. Minuto fase. Oferecimento Riverside Park Hotel. Minuto. 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 Minuto.